Boa tarde, Sr. Israel. Estou aqui com o Renato, da IK Mensageiros. Ele é artista plástico. Ele vai estar contando para a gente qual é a meta dele, por que ele vem fazer esse curso e qual é o foco dele nesta oficina de vídeo. Então, eu sempre gostei de trabalhar com câmeras de vídeo, máquinas fotográficas e tudo mais. E o objetivo de estar aqui é aperfeiçoar os conhecimentos, fazer uma troca com os colegas, saber mais como manusear as câmeras de vídeo de bolso e poder aperfeiçoar meus conhecimentos e quem sabe fazer uma produção mais profissional. Olá, eu sou o Renato. Eu estou aqui com a Raquel, coordenadora lá do CBI. E ela vai falar um pouquinho para a gente por que ela está nesta oficina, quais os objetivos dela. E nós vamos estar ao vivo para as próprias ideias dela. Eu também estou aqui. Eu sempre quis mexer com vídeo, trabalhar com áudio, nesses lances de vídeo, mas acabei sempre colocando outras coisas na frente, não priorizando este lado do desenvolvimento, do meu desenvolvimento. E aí a gente foi atrás dessa parceria com a Y e eu estou abraçando aqui essa oportunidade para a história ser mais interessante a partir de agora. Estou aqui com o Israel, nosso amigo educador da EIC Mensageiros. E aqui ele vai mandar as ideias do porquê que ele veio aqui no curso vídeo de bolso. Fala aí. Bem, a minha intenção de estar vindo aqui é para estar realmente se abrindo. conhecendo um pouco mais dessa tecnologia, porque são coisas que aguçam os olhos. Quem não quer fazer um vídeo, quem não quer fazer uma produção independente ou não. Então, o meu foco aqui é estar aprendendo para poder estar passando isso adiante com os educandos. Obrigado. Obrigado.